Olá gente, tudo bem? Como é que vai? Graças e paz. Mais um estudo bíblico, mais um tempo juntos de edificação, de crescimento, na palavra do nosso Deus. Semana 18 do nosso circuito bíblico, e eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Mateus, capítulo 13, os versículos de 47 até o versículo 52. Eu vou ler o texto, depois a gente ora juntos. Pode ser? Diz assim o texto bíblico. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no dia desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus aos seus discípulos, Vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse, Por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus, é como dono de uma casa que tira do tesouro coisas novas e coisas velhas. Quero falar com vocês hoje sobre revelações novas e revelações velhas. Vamos orar? Papai, Te agradeço pela soberania que o Senhor tem ao longo da história, não só a minha história, mas na história da humanidade. Eu agradeço a sua paciência, a sua misericórdia, o seu amor sobre nós. Não merecemos, mas o Senhor escolheu nos amar. Obrigado por isso. Obrigado por Jesus, obrigado pelo Espírito Santo, obrigado por ser presente na nossa vida. Revela para nós a sua verdade. Confronta-nos com a sua verdade, com a sua palavra. Corrige-nos, Pai, exorta-nos e nos faz amadurecer e crescer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Duas partes se dividem o texto que eu acabei de ler para vocês. A primeira parte fala sobre o juízo de Deus. O que vai acontecer com as pessoas que escolheram viver para fora do reino de Deus ou as pessoas que escolheram viver no reino de Deus. Lembra que Mateus 13 está falando sobre o reino de Deus o tempo inteiro. Você pode voltar e recapitular os textos, mas se você tem feito o circuito bíblico, você já está familiarizado que aqui está falando sobre o reino dos céus. Então, fato é que acontecerá um dia, o dia do juízo, onde serão separados os justos dos injustos. Aqueles que resolveram viver uma vida íntegra aos olhos de Deus, segundo os padrões do reino de Deus e aqueles que escolheram viver uma vida segundo os padrões do reino dessa terra, dessa era, dessa vida, que a gente também pode chamar do reino do diabo, do reino de Satanás. Os que viverem a vida segundo o reino de Deus, está reservado para eles o céu. Está reservado uma vida plena ao lado do seu Criador, no lugar onde não haverá mais choro, nem ranger de dentes, onde a vida será uma vida plena, maravilhosa, uma vida que a gente não consegue descrever. Para os outros que escolherem viver uma vida para fora do reino de Deus, está reservado para eles esse lugar de choro, de ranger de dentes, um lugar onde é comparado a uma fornalha ardente. Ponto. Primeira verdade. Não adianta você fingir que essas duas realidades não acontecem ou que não são reais. O máximo que pode acontecer é você não acreditar, mas que elas são reais, são e estão ativas. As batalhas espirituais estão acontecendo em todo o tempo. céu contra inferno, anjos contra demônios, poderes celestiais do alto e poderes celestiais das trevas. Com qual objetivo? O reino de Deus conquistar o maior número de pessoas para a vida. O reino do diabo continuar aprisionando as pessoas a mentir, ao engano, para que o reino de Satanás seja o maior possível. Colocado isso, já falamos anteriormente em outros estudos que você precisa fazer a escolha de onde você quer viver. Se você quer viver segundo os padrões dessa era, dessa terra, ou segundo os padrões do céu. O fato é, existem padrões, existem normatizações para ambos os reinos. Não existe um lugar sem regra, sem normatizações, não existe um lugar assim. Até mesmo no reino desse mundo, dessa terra, existem os padrões que você tem que viver. Por isso, escolha qual caminho você quer viver. a minha ênfase mesmo está no final do que eu li. Por isso, revelações novas e revelações velhas. Jesus, depois que terminou de falar esse monte de coisa aos seus, ele perguntou assim, vocês entenderam tudo isso? Os discípulos responderam, sim. Aí Jesus, então tá, pois bem, que bom que você entenderam. porque é por isso que todo mestre da lei, está no versículo 52, instruído contra o reino dos céus, é como dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Aqui, Jesus, ele tá dizendo, Jesus tá trazendo uma revelação tão importante sobre o reino de Deus, ele tá dizendo assim, aquele crente de verdade, aquela pessoa que escolheu viver segundo os padrões do reino de Deus, vai saber, vai buscar, vai compreender daquilo que era do seu celeiro, daquilo que é do seu tesouro, do seu, da sua dispensa da casa, aquilo que são as revelações do antigo testamento e revelações que ele está trazendo como revelações novas. Jesus, ele tá dizendo que o crente, que o mestre da lei convertido, porque ele tá instruído quanto ao reino dos céus, o crente, o que vive segundo os padrões do reino de Deus, essa pessoa que busca na palavra, essa pessoa que busca a Deus de verdade com o coração queimando, essa pessoa vai olhar pra palavra e vai desfrutar dela e vai aplicar a verdade do reino de Deus tanto nas revelações antigas e ele tá falando dessas coisas velhas aqui, tá falando da primeira parte das revelações que estão no antigo testamento e essas coisas novas que são os ensinamentos de Jesus vai pegar tudo isso e vai compreender como verdade do reino de Deus e não descartar uma em detrimento da outra e não abrir mão de uma por causa da outra porque Jesus mesmo não veio fazer isso meu Deus que coisa boa que revelação gostosa que o Espírito de Deus tá dando pra nós hoje Jesus tá dizendo que o crente de verdade o crente sério que busca com Deus a palavra e as revelações da palavra ele é alguém que em debruçando-se na meditação da palavra da meditação do texto bíblico ele vai aprender tirar do seu tesouro aquilo que tá revelado no antigo testamento com aquilo que tá revelado no novo testamento nos ensinamentos de Jesus Jesus mesmo disse que quando ele veio ele veio não veio pra anular a lei ou pra fazer dela inválida não ele veio pra cumprir a lei e nele foi cumprida a lei Jesus muito pelo contrário ele não se desfez da lei ele aprofundou a lei ele tornou a lei ainda mais profunda talvez eu dissesse até mesmo mais difícil mas essa não é a melhor palavra porque lá em primeira João fala que ela é possível não é difícil ela é fácil mas vamos deixar o profundo porque ele fala lembra o que foi dito olho por olho e dente por dente então eu agora vos digo ame o seu inimigo ore por ele outros momentos Jesus fala que a gente tem que abençoar os que nos perseguem abençoar as pessoas que nos odeiam orar por ele interceder por eles e servi-los isso é muito difícil era mais fácil lá o olho por olho dente por dente Jesus fala lembra o que está escrito não adulterarás eu porém vos digo que se você em pensamento desejar a mulher do próximo em seu coração já cometeu adultério isso é grave isso é mais profundo e ele fala de outras coisas também então Jesus ele cumpriu a lei nele somos completamente satisfeitos da lei entramos então na era da graça no tempo da graça de Jesus e o que que a graça faz a graça em Jesus quando nos encontramos com Jesus nos possibilita nos capacita a viver como Jesus e como Jesus cumpriu a lei viveremos como ele cumprindo também a lei Jesus diz se liga toda a lei e os profetas todo o antigo testamento se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo eu dou essa palavra pra você porque existe uma reflexão dentro das igrejas até mesmo dentro da teologia que facciona separa de maneira pecaminosa na minha interpretação no meu jeito de pensar o antigo do novo testamento e até mesmo facciona o próprio antigo testamento em lugares que valem como verdades hoje e outras outras partes como algo que não vale mais pra hoje isso é perigoso porque o antigo testamento aponta pra Jesus todo ele e o novo testamento é o cumprimento do velho é o cumprimento da promessa Deus não é um cara que fica mudando de personalidade Deus é o mesmo ontem hoje eternamente o que que eu vejo no antigo testamento vejo o caráter de Deus eu vejo quem Deus é eu aprendo sobre Deus porque que eu aprendo sobre Deus porque Deus no antigo testamento ele está formando um povo pra formar um povo é como ele está tratando uma criança tratando uma criança ele fala ba be bi bobo ele está falando devagarzinho pra que a criança compreenda cada palavra cada sílaba cada coisa que está sendo dita então no antigo testamento você vai ver o caráter de Deus sendo forjado na vida do povo de Israel na vida do povo de Deus e você vai ver repetições de ensinos porque ele está formando uma criança eu estou formando meu filho quantas vezes eu tenho que falar a mesma coisa pra ele porque ele ainda é uma criança então chega no novo testamento Jesus completa a lei ele completa a lei e fala venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados meu jugo é suave meu fardo é leve em mim vocês encontram descanso aprendam de mim que sou manso e humilde de coração Mateus 11 nele nele encontramos a possibilidade de cumprimento de tudo aquilo que Deus espera pra nós e espera de nós no seu reino quem descarta o antigo testamento está cometendo um erro quem descarta a história quem descarta o antigo testamento e a história que ele traz e as profecias as promessas está cometendo um erro porque no antigo testamento está tudo revelado daquilo que viria e Jesus estava lá também nós aprendemos em João que Jesus estava desde o princípio e todas as coisas foram criadas por meio dele através dele lá ele estava então se eu descarto o antigo testamento ou partes do antigo testamento eu estou descartando a própria pessoa de Jesus a própria trindade a própria triunidade Deus pai Deus filho e Deus espírito santo o crente de verdade é o que está dizendo aqui Mateus 13 52 é aquele que do seu tesouro pega das revelações antigas e desfruta delas e aplica para o seu coração e pega das revelações novas aquilo que Jesus está ensinando e aplica também para o seu coração as duas coisas se completam não se separam uma não anula a outra porque sabe eu fico pensando que as pessoas vivem um evangelho estranho cômodo uma leitura uma meditação bíblica cômoda onde eu escolho aquilo que eu crerei eu escolho aquilo que eu quero praticar ah não eu sou apegado ao dinheiro olha essa eu gosto muito de dinheiro eu gosto de ganhar dinheiro eu gosto de reter o dinheiro eu gosto de ficar tudo para mim não gosto de ser generoso não gosto de ajudar ninguém eu não gosto de de contribuir na igreja eu faço parte da igreja eu gosto da igreja eu até gosto do pastor eu gosto da proposta eu gosto da visão eu gosto do modelo eu desfruto dos ministérios mas eu não gosto de dar dinheiro porque isso é velho testamento isso é lei mas por outro lado você quer viver das promessas dos salmos das verdades da vida de provérbios de eclesiastes e pera então algumas coisas você abre mão porque é cômodo para você e outras não outras o salmo 90 e 1 vale o salmo 23 vale a provérbios vale a sabedoria vale histórias como a de Jó te enriquecem te aquecem a história da criação e o que aconteceu peraí peraí vamos ser coerentes ou você crê na Bíblia ou você não crê na Bíblia Jesus ele fala dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus Jesus fala que nesse lugar do dinheiro se você ama o dinheiro você não ama Deus o ponto sempre é o coração desde o antigo testamento no antigo testamento fala que o melhor sacrifício que Deus quer não é cabrito ou bode sendo sacrificado mas é um coração quebrantado isso é antigo testamento Jesus ele vem e fala da oferta da viúva que deu de tudo que ela tinha duas moedas porque Jesus Jesus fala se você vai entregar a sua oferta e se lembra que tem um problema com o seu irmão deixa sua oferta no altar vai lá se acerta com o seu irmão volta e dedica a sua oferta o que isso quer dizer isso quer dizer o tempo todo que o que importa para Deus é o coração então irmãos para chega de ficar fracionando fracionando a bíblia no meu interesse esses religiosos modernos esses atirados a teólogos atirados a reflexões modernas sobre a bíblia descartam verdades bíblicas fundamentais de generosidade de disciplinas espirituais de vida séria de oração de leitura bíblica de jejum descartam verdades fundamentais para o crescimento da igreja para o crescimento do cristão e estão raquíticos na fé secos não queimam o evangelho não contagiam outros com o evangelho e eu não estou dizendo de religião não irmãos não estou dizendo eu estou dizendo de vida autêntica com Deus apaixonada por Jesus um lugar onde abre mão de tudo por causa de Deus inclusive de si mesmo inclusive das suas crenças dos seus próprios valores mundanos ou próprios valores terrenos a minha palavra é de exortação para o meu povo não ouçam não ouçam aqueles que dividem o reino de Deus mas aqueles que compreendem completamente a bíblia sagrada como revelação integral de Deus antigo e novo testamento revelações novas e revelações velhas quando estamos com o nosso coração instruído quanto ao reino dos céus nós somos pessoas que pega de lá e de cá e é acrescentado e é edificado e edifica outros o evangelho não para em nós ele nos alcança para alcançar outros e isso só vai ser verdade quando ele for integral na sua vida e na minha vida quando a bíblia for integral para você e para mim por favor meus irmãos por favor não use a bíblia para os seus próprios interesses não use não use nem ouse usar somente os textos que você gosta da bíblia para te fazer bem para te convencer de que você está certo o meu desejo é que você seja um crente de verdade onde as revelações antigas e novas te empoderem para viver a exclusividade do reino dos céus e que você se encontre comigo lá no céu no dia do juízo que a gente seja daqueles que serão aprovados e vão viver no céu para sempre com nosso Deus e não a galera que infelizmente escolheu viver nessa terra e para ela e que vai desfrutar do reino das trevas minha oração é que haja uma conversão genuína do nosso coração ao Senhor e que a gente se converta a palavra que Deus te abençoe que Deus te alcance em nome de Jesus um beijo até a próxima tchau